Vem flor do verão Eu preciso de você Minha flor do verão Minha vida Tem a cor da alegria Contagia O meu coração Meu amor Amor do dia a dia Fantasia Dessa canção Vem flor do verão Colorir essa estação Eu preciso de você Minha flor do verão Vem flor do verão Colorir essa estação Eu preciso de você Minha flor do verão Minha vida Tem a cor da alegria Fantasia 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 O meu coração Meu amor Amor do dia a dia Fantasia Dessa canção Vem flor do verão Colorir essa estação Eu preciso de você Eu preciso de você Minha flor do verão Vem flor do verão Vem flor do verão Colorir essa estação Eu preciso de você Minha flor do verão Minha flor do verão Vem flor do verão Colorir essa estação Eu preciso de você Minha flor do verão Vem flor do verão Colorir essa estação Minha flor do verão